Você abre um show do Quatro Amigos, tem quatro câmeras gravando, você pega o vídeo, põe na internet e quer bombar. Eu tava assistindo a entrevista hoje do Rubinho no canal do Rafinha, do Rubinho Barrichello. Hoje eu chego os caras e pagam pro cara correr na Fórmula 1. Acontece muito isso. O cara pula todas as etapas, mano. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, pra chegar na Fórmula 1. Você pula as etapas, você não sabe consertar um carro. Você não sabe alinhar um carro, uma mecânica. É igual a comédia. Você não fez show ruim, você abre o show do Jornalinho, você abre o show do Quatro Amigos, que é o sonho da molecada. Quatro Amigos vai estar incrível, que é um teatro pra mil pessoas. Você abre o show do Quatro Amigos, tem quatro câmeras gravando, você pega o vídeo, põe na internet e quer bombar. Você tem 10 minutos de texto. Fez 5, tu não tem mais nada. Os caras do que acham que o teu vídeo é bom, ganham os likes e depois. E aí? É verdade. Você só tem aquilo. É que o processo te molda pra tu ser um cara melhor. Exatamente. Exatamente. Tem comediantes incríveis que começaram junto comigo na comédia, que os caras não tem canal no YouTube. Não tem um canal, não existe canal no YouTube. Que eles não tem Instagram ou bairro, mas os caras são foda. Isso que nós fazemos aqui é superficial, velho. Essa comédia que nós fazemos hoje. Porque é descartável. Grava vídeo, solta vídeo, grava vídeo, solta vídeo. E tu não usa mais aquelas piadas. Antigamente, nós fazíamos um clássico. Porrada. Porque nós vinha, nós quatro, vamos fazer um show. Cara, 20 minutos cada um, era 20 minutos de porrada. É a tua melhor piada, porra. Caralho. Que ninguém tinha ouvido na internet. Hoje, eu, Afonso, essa turma Ventura, todo mundo posta vídeo sempre. Não é o mesmo vídeo. Eu quero que você entenda o seguinte. Qualquer um de nós que posta vídeo sempre. Se nós pegar um texto de 15 minutos e nós rodar um ano com aquele texto de 15 minutos, ele vira meia hora. De tanto que você vai arrumando o texto. E ele fica uma porrada. Um texto que eu gravo de 15 minutos é só aquilo. É só aquilo. Acabou. Ele não rende mais. Ele não vai abranger mais, entende? Tipo, porque é muito reciclado. É muito reciclado. É muito reciclável hoje. Você vai soltando piada. E aí, tipo, a galera que posta sempre. Tipo, eu, Afonso, Thiago Ventura, Di Lopes, Rabin, os meninos que... A Laurinho Júnior. Essa galera que vai postando sempre. É reciclável. Você pensa, a ideia é boa e você solta e fala... A gente estava conversando com o Afonso sobre isso. Ele falou, pois é, será. Tá aquela piada. Foi, soltou, porra. Aí depois você solta a piada e você fala, que um monte de ideia é boa pra contar. Já era. Pô, mas já foi. Não dá pra você contar a piada de volta. Caralho. Puta, esse processo criativo é... Tem que estar criando sempre. Fala, Sapiens. Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. E aí Tchau Tchau